A partir de hoje, militares do Exército do Amazonas vão trabalhar em conjunto com o Comando Militar do Oeste para reforçar a segurança nas fronteiras dos estados que formam a Amazônia Legal. A Operação Ágata 6 vai contar com cerca de 10 mil homens, 2.500 deles do Comando Militar da Amazônia. Os detalhes da operação foram divulgados esta tarde na sede do Comando Militar da Amazônia. A Operação Ágata 6 vai contar com a presença de homens do Exército, Marinha e Aeronáutica. O principal objetivo do Ministério da Defesa da Operação Ágata 6 é a redução da criminalidade na faixa de fronteira. É a redução dos crimes transfronteriços que ocorrem na faixa de fronteira. Apesar de nós estarmos em uma área de selva, mas é uma área permeável. Tem locais que você tem condições de atravessar determinados rios com muita facilidade. A operação vai atuar no combate ao contrabando, crimes ambientais e, principalmente, o tráfico de drogas. Existe pouca presença do Estado nas nossas fronteiras. São fronteiras enormes, desprotegidas. E essa droga, então, ela penetra em pequenas embarcações ou transportada das mais variadas formas. E, a partir dali, elas são encaminhadas para as grandes cidades. A Operação Ágata 6 vai atuar ao longo de aproximadamente 4.200 quilômetros da fronteira do Brasil com o Peru. E, além de atuar no combate aos ilícitos, as Forças Armadas vão prestar atendimentos às comunidades ribeirinhas. Dentro do planejamento estipulado pelo nosso comandante, geral Ferreira, estão previstos inúmeras ações cívico-sociais de atendimento médico, odontológico, particularmente, em diversos pontos da nossa faixa de fronteira. Três internos do Centro de Detenção Provisória de Manaus, localizado no quilômetro 8 da BR-174, continuam foragidos. Eles fugiram do CDP no último sábado, depois de cerrar as grades das celas. E, hoje, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos divulgou as fotos dos foragidos para facilitar a captura. Uma sindicância interna já investiga o caso. Quem tiver alguma informação pode ligar para os números 181 e 190. Não é preciso se identificar. Até o dia 17 de outubro, o Festival de Teatro da Amazônia vai movimentar o Teatro Amazonas aqui na capital. As apresentações começaram nesta segunda-feira. Uma das mais antigas expressões artísticas ganha de novo espaço no maior cartão postal de Manaus. Ao longo de nove dias de festival, 17 peças com artistas locais vão ser encenadas no palco do Teatro Amazonas. Tem o objetivo de integrar, provocar um grande intercâmbio cultural entre os estados da região norte, através de apresentações artísticas, seminários, oficinas, debates, fóruns de discussão. É um momento de reflexão sobre o teatro, sobre as artes cênicas como um todo. E o público costuma comparecer ansioso para ver grandes espetáculos. Eu acho que tem cultura, é a história de alguma coisa, então acho que é uma apreciação muito boa. E para os artistas, o festival é a chance de atrair cada vez mais pessoas para prestigiar essa arte, que às vezes é deixada de lado. Ele acaba concentrando e trabalhando essa questão da formação de plateia, enfim, das pessoas virem para o teatro e assistirem e contemplarem. Então eu acho que assim, na verdade, é uma troca para além dos grupos e para além dessa própria discussão aqui. A proposta do festival é ser acessível para todos, inclusive para os deficientes auditivos e visuais. Nessa sala, os audiodescritoras vão poder contar exatamente o que se passa em cena e ajudar os deficientes visuais a sentir e entender o espetáculo. Nesse momento, o camarim é montado no cenário especial. Por meio de um rádio, é possível ouvir informações sobre a peça, além de uma descrição detalhada do figurino e da expressão dos artistas no palco. A atriz prossegue o monólogo, caminhando lentamente de lado a lado, agora aproxima-se da poltrona, senta-se, olha para a plateia, gesticula suavemente com as duas mãos, segura a barra da saia. E o fato de poder tornar a peça interessante, o ato de teatro interessante para uma pessoa que não tem o recurso visual é uma missão muito importante. E eu vejo que a partir dessa audiodescrição, eles interagem cada vez mais com o espetáculo, se sentem bem à vontade, é como se realmente eles pudessem ver aquilo que, na realidade, nós passamos para eles ouvindo o que nós podemos ver. Então nós somos os olhos da pessoa com deficiência visual, isso nos traz grande prazer e grande satisfação. E para os deficientes auditivos, tem a tradução simultânea em Libras. A ideia é integrar. Então eu acho uma coisa, se você voltar a enxergar, ouvir, durante uma hora, uma hora e meia, é fantástico. Você poder se interar daquilo que está acontecendo durante uma hora, uma hora e meia. É muito bonito, viu? As apresentações seguem até o dia 17 de outubro e a entrada custa R$ 10,00 para adultos e R$ 5,00 para crianças e estudantes. Já pessoas com deficiência visual ou auditivas são convidadas do festival e não pagam. Vale a pena conferir. A partir desta quarta-feira, os candidatos inscritos no Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio podem consultar os locais das provas por meio dos cartões de confirmação que serão disponibilizados no site do Enem. O documento também será enviado pelos Correios até o dia 26 de outubro. Para acessar o cartão pela internet, é preciso informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. Este ano, o Enem está previsto para acontecer nos dias 13 e 4 de novembro. O site do Enem é enem.inep.gov.br. No próximo bloco do Bande Cidade, você vai conhecer uma família de atletas aqui do Amazonas que coleciona várias medalhas, mais precisamente cerca de 400.